Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de comprinhas. Então assim, no último mês chutei o balde nas comprinhas. Comprei várias, várias, várias coisas. Depois quando a gente junta que a gente vê o tanto de coisa, né? Fui comprando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, enfim. Tem uma caixa cheia de coisa, ó. Até peguei uma caixa mais velhinha assim pra pôr, pra poder juntar mesmo pra vocês verem. Porque olha, foi feio o negócio esse mês, hein? Então se você gosta de vídeo de comprinhas, já deixa meu joinha. Se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora pra você não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá, gente. Vamos começar logo com essas comprinhas que foi muita coisa. Acho que a comprinha mais antiga que tem aqui nessa caixinha foram esses 5 batons aqui da T-Blogs. A Bruna Tavares não para de lançar batom, né gente? Então assim, ó. Situação complicadíssima que a gente fica, né? Então eu não resisti e comprei mais 5 batons. São 3 batons novos da Bruna e 2 da Camila Cabral, porque eu também gostei bastante das cores que ela lançou. E achei lindas. Então eu vou fazer um swatch pra vocês rapidinho. Ó, comprei da Bruna, do Pausa Pra Feministas, né? O Moana, vou deixando aqui na minha mão pra vocês verem, tá? O Moana é tipo um leite com toddy, assim. Muito lindo. Comprei também o Sarabe, que é novo, dela também. Tem uma cor assim mais de caputino, que eu achei lindo. Vocês já me viram em vídeo aí com eles, que eu já tô usando a louca, né? E da Bruna também comprei o sapatinho de cristal, que tem uns brilhinhos bem sutis, por sinal. Né? Gosto de coisa mais espalhafatosa. Então esse aqui, ó. Esse daqui são os 3 da Bruna. Então o Moana, ó. Bem leite com toddy, Sarabe, mais caputino. E esse aqui é o sapatinho de cristal, ó. Você dá pra ver que ele brilha um pouquinho mais que os outros, mas é bem... É um brilho bem sutil mesmo, tá? E da Camila Cabral, vou colocando aqui pra vocês verem, eu comprei o sorvete de açaí, que eu achei lindo, um roxão assim... Ui! Um roxão assim maravilhoso. E comprei o outro, chama... Acho que chama Calize. Acho que é assim que fala. Nome difícil ela pôs. Ó, então esses são os da Camila Cabral, ó. O sorvete de açaí. E esse aqui é o Calize, que é lindo. Vocês já me viram usando também. Esse aqui vocês já me viram com certeza. E esses dois aqui também. Muito maravilhosos esses batons. Eu amei todas as cores. Eles custam R$ 26,29 cada um. Então não fica assim, né? Mega barato, mas são batons que eu super uso. Eu tenho muitos batons da T-Blog e acho que são os líquidos que eu mais gosto, assim. Então, não me arrependo nunca de comprar as coisas de lá. Maravilhosos. Aí, gente, fui na Quem Disse Berenice. Estavam falando... Assim, a Quem Disse Berenice lançou várias coisas novas. Agora uma coleção bem bonita. Eu fui lá conferir. No fim, eu acabei não levando nada da coleção. Mas a coleção é muito linda, assim. Mas, enfim, eram coisas que eu não ia usar muito. Então eu acabei deixando, né? Mas são coisas bem legais. Tem um lá que parece o Paint Pot da MAC. Vale a pena se você não tem o Paint Pot. Mas como eu tenho, então iam ser dois produtos para a mesma função, né? Enfim, fui lá e acabei comprando esse primer aqui, que é o Instamate. Ó, é esse primer aqui. Bem bonitinho a embalagem, né? Gostei bastante. E eu comprei ele porque eu já queria testar. E ele estava na promoção por R$39,90. Então, achei que valeu super a pena. Ele é transparente, assim, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Ele é todo transparente. E ele fica um efeito bem aveludado, assim, quando você espalha, sabe? Fica bem gostosa a pele. E aí ele promete disfarçar poros e tudo mais, né? Aquela coisa toda. Então, achei bem legal. Ainda estou testando ele. Eu usei ele uma vez só. Mas, em princípio, gostei bastante. Não achei ele melequento, assim, sabe? Nem nada. Bem bacana mesmo esse produto. E daí, olhando as coisinhas lá, eu acabei comprando esse blush aqui, ó. Que chama Blush Super Brilho Clarex. Ó, esse blush aqui, ele é mais marmorizado, sabe? E eu achei ele tão bonito. Vocês não vão conseguir ver no vídeo como ele é bonito. Mas ele é muito brilhante, assim, sabe? Passar na mão aqui para vocês conseguem ver. Ó, tá vendo o reflexo dele ali? Bem bonito. Meio champanhe, assim. É meio difícil, né? De ver no vídeo. Mas eu comprei porque eu achei ele muito parecido com o Soft and Gentle. Mas aí, quando eu chego em casa, eu vi que ele não era tão parecido, assim. O Soft and Gentle é bem mais brilhoso, assim. É uma coisa do outro planeta. Mas, enfim. Mas é um blush super bonito. Com certeza, eu vou usar bastante como iluminador mesmo. A intenção era essa. E eu acho que ele custou uns 42 reais. Não foi muito barato, não. Mas eu achei bem legal, assim. Um iluminador bem bacana. Daí, gente. Fui na MAC. Comprei dois produtinhos que eu já queria testar e ter há bastante tempo. O primeiro produto que eu comprei foi essa base aqui. Que é a Pro Longwear Waterproof Foundation. Ela é uma base de longa duração à prova d'água. É isso que tá escrito aqui, né? Nessas palavrões em inglês aqui. Então, ela é a prova d'água. E ela tem uma cobertura também bem legal, assim. Bem altinha. Então, vocês sabem que eu gosto de um reboco, né? Resolvi comprar essa base aqui pra testar. Ó. Essa aqui é a embalagem dela. Achei bem bonita. A cor que eu comprei é a NW20. Que é bem clarinha. Olha só a cor dela aqui, ó. Bem clarinha. E ela é assim, ó. Ó. Esse aqui é o aplicador dela. Tá? Achei bem bacaninha, assim. Vou pôr um pouquinho aqui pra vocês verem como que ela é. Ó. Essa aqui é a cor. Ela é grossona, assim, sabe? Ó a cobertura. Bem legal, né? Eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu usei, eu achei ela meio difícil, assim, de espalhar. Mas, né? Vamos continuar testando. Vamos misturar ela com outras bases que vai ficar bem legal. E o preço dela não é muito barato, não. É uns 160 reais, mais ou menos. Por aí. Mas, vamos ver. Vou testar ela. E se vocês quiserem resenha, deixa aqui pra mim também nos comentários. Que aí, depois que eu testar ela mais um pouco, eu conto pra vocês o que eu achei. E também lá na MAC eu comprei uma sombra, gente. Que eu queria fazer há muito, muito tempo. A embalagem é assim, ó. Que é a Mineralize, né? Essa sombra. Então, é diferente da sombra das outras sombras da MAC. E olha, gente. Que coisa linda. Essa sombra aqui se chama Cinderfella. Vocês já devem ter ouvido falar com certeza dela. E olha isso. Ela é tipo um chumbo, assim. Mas ela tem muitas partículas de brilho. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Vou tentar aplicar ela aqui. Olha, gente. Não dá pra ver no vídeo. Mas ela tem muitas partículas de brilho. Sabe? Muitas, 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 muitas. Então, você faz um olho pretão com ela. E você joga essa sombra em cima. Fica maravilhoso. Fica assim. Um céu estrelado. Sabe? Uma coisa linda. Então, eu amei essa sombra. Achei maravilhosa. Não dá pra ver mesmo o brilho. Achei muito maravilhosa. Fazia muito tempo que eu queria. Mas, é claro. Você pode aplicar ela assim com o dedo. Eu até testei aplicando ela com o dedo assim. Mas aí, você precisa botar um fixadorzinho antes. Porque, se não, ela é meio... Fica meio um pozinho solto assim. E ela vai pra tudo que é lado, tá? Então, esse é o contra dela. Mas, passa um fixadorzinho. Que ela vai ficar num lugar bem linda, maravilhosa. E muito, muito, muito brilhante, tá? Acreditem que ela é muito linda mesmo. Daí, outra coisa que eu comprei. Foi a nova base da Vult. Que é a base HD de alta cobertura. Que foi lançada na Beauty Fair, né, gente? Mas, como eu não fui, eu tive que esperar sair na loja. Então, eu comprei lá na Perfumaria Princesa. Lá na Rua São Bento. E ela é assim, ó. E falou, outra cobertura, né, gente? Então, é uma louca atrás do produto, né? Então, comprei. E já testei. E vou contar pra vocês, em outro vídeo. O que eu achei dessa base, tá? Então, fiquem ligadinhas aí nos vídeos. Porque eu vou contar pra vocês o que eu achei. Bom, por fim, fui para 25 de Março, né? Na outra sexta-feira. Junto com a minha amiga querida Camila Camiolli. Um beijo. Camila, adorei. Passei a Ana 25 com você. Adoro 25, né, gente? E a Camila veio aqui pra São Paulo. Pra visitar a avó dela. E aí, a gente marcou e conseguiu se encontrar. Pra fazer umas comprinhas lá na 25. Foi a mãe dela também. Super fofa. Um beijo pra você. E eu estava lá e comprei algumas coisinhas, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Então, a primeira coisa que eu comprei foi lá na FIFI, né, gente? Só pra variar um pouquinho. E antes de eu falar o que eu comprei, já vou aproveitar e mandar um beijo. Porque meninas super, 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 super fofas me encontraram lá na FIFI e me chamaram. Enfim, a gente conversou um pouquinho. Que foi a Tayane, a Dani. E na outra FIFI eu encontrei a Gabriele. Então, gente, um super beijo pra vocês mesmo. Vocês são muito queridas. Foram muito fofas. Né? Não deu tempo da gente conversar. A loja estava muito cheia. Mas, enfim, adorei conhecer vocês lá, tá? Então, lá na FIFI eu comprei. Essa paletinha de corretivo aqui da Ruby Rose. Eu nem tenho paleta de corretivo da Ruby Rose, né, gente? Mas é que eles lançaram uma nova, né? Aí a moça falou, olha, lançaram uma nova e tal. E aí eu falei, ah, vou ter que comprar, né? Até vou abrir aqui do plastiquinho, que tá até no plástico. Mas eu achei bem legal essa aqui, porque ela vem com os corretivos coloridos, todos numa paleta só, né? Lembra que eu falei lá na resenha daquela outra paleta de 12 cores, que tinha os corretivos coloridos? Essa daqui já vem com eles e vem com alguns tons de pele também. Então, achei bem completinha. E esses tonzinhos aqui, eles são assim, né, pra pele bem, bem clara mesmo. Mas achei muito bacana os corretivos, vocês já sabem a qualidade, né? Muito legal, assim. Ó, esse aqui pras morenas, ó, vai ficar muito legal. Deixa eu passar aqui pra vocês verem, ó. Esses daqui são os tons de pele que vem na paletinha, ó. Então tem pras morenas, pras morenas até as mais branquinhas. E aqui estão as cores de camuflagem, né? Que é o roxinho pra mancha marrom, amarela olheira e o verde pra espinhas, ó. Muito bacana essa paleta, bem completinha. E acho que eu paguei lá na Fifi nela uns R$6,60, uma coisa assim, bem baratinho mesmo. R$7, vai, vamos arredondar pra R$7, então achei que valeu super a pena, assim. Se você quer essa paletinha, ainda tem lá, né? Mas você sabe, do jeito que a coisa é, acaba rapidinho, né? Lá na Fifi eu também comprei. Doze protetores pra pincéis de maquiagem da Macrylan, ó. Ele vem na embalagem assim. As embalagens dos produtos da Macrylan estão muito legais, tá? Muito legais mesmo. Então, ó, ele é tipo uma redinha, ó. Tá vendo? Tipo uma redinha assim. E aí você pega o seu pincel, vou pegar esse aqui que tá aqui em cima, ó. Você coloca ele assim, ó. E aí quando você quer levar ele na necessaire, o seu pincel fica protegido, tá vendo? Então isso aqui é muito útil quando eu vou viajar. E os que eu tinha, assim, uns eu já perdi, outros estão muito sujos e tal. Então eu comprei um pra repor. Acho que custa uns R$3,50. Então vale a pena pra você não estragar o seu pincel. Comprei esse pincelzinho aqui, ó, de esfumar da Miss Friendly. Não sei se é assim que fala, mas enfim. Custou também uns R$3,50. E gente, isso aqui, nem que ele não esfume direito, mas só pelo cabinho aqui dele, compensa, sabe? Porque ele é muito bonitinho, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Olha, aqui então tá o pincelzinho, olha, bem molinho. Não tem muita, muita cerda, mas por R$3,50, né, gente? E olha que lindo esse cabo. Parece que tem vários svarovski, assim, dentro. Muito fofinho. Acho que ele vai quebrar um super galho. Se ele não quebrar um galho, ele fica ali nos decorativos, né? E tem vários outros tipos de pincéis desse jeito aqui. E também tem o cabinho rosa, tem o cabinho de uma outra cor também que eu não me lembro. Então, assim, muito fofos esses pincéis, muito baratinhos, né? Adorei. Comprei também um lápis preto da Tracta. Mostrar lápis é besteira. Paguei uns R$15,00 nele, mais ou menos. Eu gosto muito da Tracta, então, agora a Fifi 3, que é aquela que fica na frente do Shopping 25 de Março. Ela tá vendendo Tracta, então, né? Quem for lá agora vai achar coisas da Tracta lá. A base tá num preço super bom. Tá R$23,99. Tem os batons de bala. Tem os líquidos. E tem o lápis de olho. E tem os corretivos também. Então, assim, tá bem completinho de Tracta. Vale super a pena. No preço deles é muito bom, né? Achei bem pretinho esse lápis, né? Parece ser um pouquinho seco, assim. Por ser, enfim, desses de madeirinha, assim. Mas, aparentemente, é muito bom esse lápis. Ainda não testei no olho. Mas é bem pretinho, né? Gostei. Comprei também essa caneta delineadora aqui da Toque de Natureza. Ó, essa caneta aqui. Gente, essa caneta delineadora simplesmente é a terceira caneta que eu tenho. Da Toque de Natureza. Porque ela é muito maravilhosa e muito preta. Olhem só. Aqui é o lápis. Ó. E super fininha, sabe? Dá pra você fazer o gatinho. Olha que fininho. Tá vendo o tracinho? Que fininho que eu fiz. Dá pra fazer o grossão também, ó. Ó. É muito boa essa caneta, gente. Comprei ela lá na Princesa também Cosméticos. No mesmo dia que eu comprei a base da Vult. E eu simplesmente amo essa caneta. É o delineado que eu tô usando hoje. É com ela. E assim, facilita muito, sabe? Na hora de você fazer o gatinho, assim, no dia a dia. Então, eu uso demais essa caneta. Tanto é, como eu falei, é a terceira já que eu tô comprando. Porque é muito top mesmo. Daí! Fui na Navarro. Gente, finalmente consegui comprar na Navarro, né? Porque todo mundo me pergunta, ah, por que você não compra lá? Não sei o que, gente. Doze produtos é muita coisa, assim. Pra uma loja só, sabe? Então, é complicado. Mas, como eu tava com a Camila e com a mãe dela. Aí, a gente conseguiu comprar todo mundo junto ali. E conseguimos doze produtos, né? Porque é complicado. Ainda tinha encomenda, tinha um monte de coisa junto. E mesmo assim, foi difícil de dar os doze produtos. Mas, enfim, né? Comprei esse corretivo aqui da Jasmine. Que vocês já tinham me pedido resenha. Já tinha visto resenha da Bruna. Um monte de resenha com ela. Então, comprei esse corretivo, ó. A embalagem é bem simplesinha. Vem bastante corretivo, né? Achei. E ele custou R$5,50 lá na Navarro. Achei um preço bom até. Tô abrindo aqui pra vocês verem. Vamos ver ele por cima dos delineados aqui. Como é que ele faz. Olha que legal o aplicadorzinho dele. Olha só. Tem essa curvinha aqui, ó. Bem legalzinho. As cores eu achei meio difíceis, viu, gente? Uma cor fica clara demais, a outra fica escura demais, a outra fica amarela. Enfim. A cor foi bem difícil de achar. Essa cor aqui é a... Nem tem numeração aqui a cor. Não tem numeração na embalagem. Mas, enfim, ó. Ela tá aqui. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui. Por cima desses lápis. Olha. Gente. Alta cobertura mesmo, bicho, hein? Eu tô espalhando ele todo aqui. Tá virando uma maçaroca. Mas, achei ele bom. No princípio, achei bom. Tá misturando aqui com o lápis agora. Tá ficando tudo preto. Mas, achei bem bom o corretivo, hein? Parece que vai ser de uma cobertura boa. Vou testar. Depois eu conto pra vocês, tá? Aí, lá na Navarra, eu comprei esse kitzinho aqui, ó. Não tem marca, tá? Nenhuma. É um kitzinho de mini esponjas. Mini beauty blenders, né? Olha que gracinha, gente. Olha isso aqui. Olha. Que coisinha fofa. Eu adorei. Achei muito fofinha. E aí, eu até molhei uma aqui pra mostrar pra vocês. A diferença do tamanho, tá? Mas, elas são bem macias, ó. Curti mesmo essa esponjinha. Essa roxinha aqui é a seca e a rosa é a molhada, ó. Olha a diferença. A rosa fica bem mais gordinha. Olha. Sei que ela é mais durinha um pouco, mas ela é super macia depois que molha. Super fofa mesmo. Muito legal, assim, pra você esfumar uma base de sombras aqui, sabe? Um pente-pote. Muito bacaninha, assim. Aqui embaixo do olho também, em locais menores. E ela vem, ó, com quatro, cinco esponjinhas e foi R$10,50. Então, achei que valeu super a pena esse pacotinho aqui. Muito fofinho. E, por último, lá na Navarra, eu comprei esse batom aqui, ó, da Mahave. Ó, essa cor aqui. Eu não conheci essa marca. Foi a Camila que me falou sobre ela, assim, que estavam comentando sobre ela. E aí, eu resolvi comprar um pra testar. E lá na FIFI também tem esse batom. Inclusive, tá um pouco mais barato. Na Navarra, eu paguei R$5,99. E na FIFI, tinha chegado, assim, caixas e caixas por R$4,99, tá? Tem muitas cores lindas, assim, muito bacanas, tá? Essa daqui é a cor. Tá vendo que ela fica meio falha, assim? A hora que você vai passando, ela meio que sai do lugar. Sei lá, uma coisa meio estranha, assim. Vou comparar ele com o Rose, do Pausa para Feminices, que eu achei o mesmo estilão, assim. Tipo, meio laranja, sabe? Bem bonito, mas o Rose é mais escuro um pouco. O que eu prefiro, né? Um pouco mais fechadinho, ó. Então, esse aqui é o da Mahave e esse aqui é o Rose, da Bruna Tavares. Mas, gente, pra um batom de R$5,00, né? Tá bom, bacana, assim. Vou testar também. Depois eu conto pra vocês o que eu achei. E a última coisa que eu comprei, agora sim, acabou. Última comprinha foi com a minha amiga Camila Balisteiro, do canal Máfia do Batom. Se você ainda não conhece o canal da Camila, eu vou deixar aqui em cima pra vocês o link. Faz algum tempo, já que ela não grava vídeos, tô torcendo pra ela voltar. Mas, o canal dela é muito legal, tá? Então, vale a pena você passar lá. E ela é revendedora Jekiti. Então, eu comprei umas coisinhas da Jekiti com ela, né? Que ela me mandou. E vou mostrar pra vocês. Comprei, que eu estava super curiosa pra testar. Esse perfume aqui, ó, da Nina Secrets. Na verdade, não é um perfume, né? É uma colônia. Chama Eu Fashion. Aí, aqui, ó, Nina Secrets, escrito aqui. Gente, eu sou péssima pra descrever perfume, tá? Então, assim, achei o cheirinho muito bom. Tô passando direto, assim, bem refrescante. Mas, ao mesmo tempo, tem um toque docinho, assim, que eu gosto. Mas, como eu falei, não sei descrever perfume mesmo. Tem muita gente que fala que ele parece o La Vie est Belle, da Lancome. Mas, eu acho que não é, assim, super parecido, não. É o mesmo estilo, assim, o mesmo segmento, né? De perfume. Mas, esse aqui é super gostoso também. Eu gostei bastante dele. Tinha uma época que, na revistinha da Jequiti, ele estava por 30 reais. Então, estava valendo super a pena. E, quando ele foi lançado, acho que foi 50 reais. 50 e poucos reais. Então, é uma colônia barata, né, gente? Ela vem com 50 ml de produto. Então, vem bastante produto até, né? Bastante perfume. Só que, eu sinto assim, eu sinto que ele sai um pouco fácil, sabe? Eu tenho que ir repassando, assim, porque o cheiro dele vai sumindo em mim. E, aí, eu tenho que ficar repondo. Mas, é um perfume super fresquinho aí, para o verão. Eu vou gostar bastante de usar ele. E, também, comprei com ela essas toalhinhas aqui, ó. Que são as toalhinhas demaquilantes da Nina Secrets. Eu queria muito testar. No outro vídeo de toalhinhas que eu fiz, que foi a toalhinha da Vivay, muita gente me perguntou se eu já tinha testado essa. E, muita gente falou que estava gostando. Então, assim, estava super curiosa para testar essa toalhinha. Vou fazer a resenha dela para vocês, tá? São super bonitinhas. E, no kitzinho aqui, vem 3 toalhas, né? E custa 30 reais. Então, assim, basicamente 10 reais cada toalhinha. Mas, enfim. Falo mais detalhes dela para vocês lá na resenha. Mas, amiga, amei os produtos, tá? Super legais, assim. E, quero testar mais coisas da Jequiti, né? Mais pra frente, eu compro mais coisas aí com você. E, antes de eu terminar o vídeo, tenho recebido, gente, um presente super fofo. Que foi a Viviane Leles, né? Se eu não me engano, é esse o sobrenome. Me desculpe se eu pronunciei errado. Mas, a Viviane sempre comenta aqui no canal. É super fofa, super querida, assim. A gente conversa também lá pelo Instagram. E ela quis me mandar um presentinho. Ela me mandou essa paletinha aqui da Natura. Que chama Mix Rosado. Então, ó, a embalagem dela é assim, pretinha. Muito linda. Aquelas embalagens da linha da Una, né? Da Natura. Muito linda mesmo. E aqui, ó, vou virar assim. E aqui são as sombras dela. Gente, pense numa sombras bonita. Vou mostrar rapidinho pra vocês verem. Porque eu já usei essa sombra várias vezes. Às vezes, eu só quero... Eu quero gravar um outro vídeo e mudar um pouco o olho. Eu pego uma sombra dessa, já jogo aqui assim. E fica lindo. Né? As sombras da Natura são muito pigmentadas. Eu não tinha testado ainda esse tipo de paleta. Eu achei muito bacana. E ela vem seis tonzinhos, assim, super neutros, super usáveis, sabe? Mais pra linha do rosa, que eu tô amando no momento, né? Então, ó. Essas são as primeiras quatro cores. Tá um pouquinho estourado aí pra vocês. Mas aqui, ó. É um rosinha BB bem clarinho. Aqui é um rosinha cintilante lindo. Vocês só tão ouvindo o brilho dela aqui. Essa aqui do lado é uma roxinha, tipo Naked 3, assim, muito linda. Esse aqui é um marrom também cintilante. Mas se você esfumar, dá pra usar no côncavo, tranquilo. E olha essas duas últimas aqui, gente. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Eu amei esse rosa. Achei a cintilância das sombras da Natura muito lindas. E essa última aqui também é um marrom bem escuro. Olha isso, gente. Muito lindo. Então, Viviane, muito obrigada, tá? Eu amei o presente. Você é muito querida. É um amor mesmo de pessoa. Amei, amei muito. Já estou usando, né? Vários vídeos aí que você me vê com uma sombra meio cintilante. Foi dessa paleta aqui. Porque eu pego e só passo com o dedo assim. E fica ótimo. Amei a paleta, amei o presente, tá? Então, um beijo pra você. E se você também quer me mandar coisas, igual a Viviane, eu vou deixar a caixa postal aqui abaixo pra vocês, tá? Então, aqui, tá aqui no box de informações e na legenda também a caixa postal. O batom que eu tô usando sempre está na legenda no começo do vídeo, tá, gente? Muita gente me pergunta. E sempre no começo do vídeo eu ponho bem aqui no cantinho qual batom que eu tô usando hoje. Então, confere lá antes de me perguntar, tá bom? Então, é isso, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. Finalmente, né? Terminei. O vídeo ficou super longo. Eu já quis meio que ir mostrando aí, fazendo umas pequenas resenhas pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Desculpem aí a demora do vídeo. Se você gostou, não esquece do meu joinha, de avaliar aqui pra mim. Comenta o que você mais gostou dessas comprinhas, o que vocês querem resenha e tudo mais. A gente vai conversando aqui nos comentários. E um super beijo. E até o próximo vídeo.